Música Música Continuando os estudos da Divina Voltação Música 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 Sentiu uma alegria tão grande ao ler esse, não sei, sabe, é de Jesus, né, desde nós, porque essas palavras de Jesus, meu Deus do céu, né, porque a gente pode falar assim, né, mas Jesus está falando aqui, né, dos atos das criaturas, né, na Divina Vontade, é, o céu todo está acompanhando, né, adorando junto com a criatura, homenageando o Criador junto com a criatura, toda a criação está, é, a gente não, a gente não vê isso numa dimensão assim, de ver os, tipo assim, os animais te acompanhando, né, em oração, vindo na sua casa rezar junto com você, né, o sol faz um movimento diferente para demonstrar que está acompanhando cada passo, né, junto, né, não é assim, as coisas seguem a ordem natural e essa já é a demonstração de que elas estão em sintonia, é, é a ordem que elas estão, mas você sente uma alegria diferente porque você vê, é, essa mensagem do Criador na criação, porque antes a gente não prestava atenção e muitas das vezes, né, a gente via as coisas da natureza até como mal, né, é, uma chuva nos causava mais medo do que alegria, né, uma imensa chuva nos fazia mais ficar preocupados com ela causar algum dano do que com alegria, né, a alegria da chuva molhando a terra, então a gente não via o amor, a ordem, a beleza, né, quantas vezes a gente não reclamou, né, de um sol quente, é, mas viu como, como que se a natureza estivesse fazendo mal do que um bem, mas era nós que estávamos em trevas, né, era nós que não estávamos bem conosco mesmo, quando a pessoa não está bem com ela mesma, quando ela com ela mesma, ela está em trevas, tudo ao redor dela se torna culpado, né, ela vê como que se tudo te quisesse causar um mal, quisesse afetar ela, né, ela sente-se assim, perseguida por todas as coisas, né, ela sente assim, ela até, a pessoa até fala assim, eu sou muito azarado, aonde eu vou é só azar, né, a pessoa fala, por quê? Porque lá no fundo, né, como ela já está cercada de uma visão negativa, como ela já está nessa negatividade, parece que tudo dá errado, mas é porque dentro dela, ela já está assim, enevoada, né, já está cheia de trevas dentro dela, então ela não consegue ver o bem nas coisas que acontecem, ela não consegue ver o amor nas coisas simples que acontecem, entendeu? E quando você está de bem com a vida, a gente não fala assim, que quando a pessoa está de bem com a vida, parece que tudo dá certo, parece que mesmo as coisas difíceis, ela vê de uma forma diferente, ela consegue lidar com aquilo de uma facilidade tão grande, mas é porque ela está de bem com Deus, ela está vendo Deus nas situações, e quando ela vê Deus nas situações, tudo é leve, né, porque aí ela vê a verdade, né, o bem, ela vê o amor de Deus acima de tudo, né, ela vê o bem, ela vê o que Deus está fazendo, né, o que Deus está fazendo através de todas as coisas, então, ela vai e começa a ver, né, essa vontade de Deus em tudo, então ela se sente abraçada, não, não se sente ameaçada, ela se sente abraçada, né, ela se sente mais abraçada do que perseguida, né, mas ela se sente, por exemplo, se, é, às vezes uma coisa que dá errado, amor, se ela se cerca de negatividade, ela fala, aí, eu sou azarado, dá tudo errado pra mim, nossa, esse dia, nossa, esse dia foi péssimo, esse dia está sendo horrível, porque o ônibus quebrou e eu tenho que chegar pro trabalho, deu problema nisso, deu problema naquilo, o trânsito está tudo agarrado, aí o meu dia é horrível, é só desastre, mas quando a pessoa, ela vê as coisas vendo Deus, como ela vê, ela sempre vê, não com julgamento, mas quando ela vê um abraço de Deus, ela fala, Deus sai de todas as coisas, né, e pode ter dado um livramento aqui, esse ônibus parou aqui, a gente não sabe porquê, né, que esse ônibus parou aqui, porquê que teve que parar aqui, ela aceita a realidade, né, mas aceita a realidade vendo a bondade de Deus, de livramento, e vendo a bondade de Deus também nas coisas que não dão certo, vendo, olha, se Deus fechou essa porta, tem o porquê ter fechado essa porta, tem o porquê não ter permitido tal coisa na minha vida, tem uma proteção ali, né, e mesmo assim no momento ela não entende, ela fala, olha, não vou questionar, não vou abrir a boca para maldizer o que eu não sei, Deus sabe de todas as coisas, então ela reconhece, olha, eu não sei quem sou eu para falar que essa situação não presta, que essa situação na minha vida é horrível, eu não sei de nada, é Deus é que sabe, então ela é humilde, né, diante de Deus, ela é humilde, Deus é que sabe de todas as coisas, sabe porquê que isso aconteceu, eu não vou ficar questionando o porquê, eu não vou ficar brigando com ele, né, eu não vou ficar contra a vontade dele, então assim, ela consegue passar pelas dificuldades da vida com um olhar diferente, vendo o amor, porque ela vê o abraço de Deus, porque as coisas são o abraço de Deus, são o amor de Deus que nos envolve, então esse trecho assim, tocou muito essa parte, porque por mais que você não veja, você vê as coisas naturais, na ordem, por que que você sabe que o sol está, né, em sintonia com você na divina vontade, nessa unidade, porque ele está no seu devido lugar, fazendo o que ele foi feito para ser, então você vê, olha, hoje eu também estou aqui para fazer o que eu fui feita para fazer, então eu estou em sintonia na unidade, eu estou em unidade com a criação, porque a criação está acordando novamente em seu devido lugar, então o Senhor me chama a acordar também, está no meu lugar também, está na unidade com a divina vontade, ou seja, está no posto que ele me colocou, está na ordem que ele me colocou, né, e ele seguindo o fluxo da divina vontade nesse dia, assim como o sol segue o seu contínuo fluxo, assim como as árvores vão seguir o seu fluxo natural, assim como as aves, os pássaros, os animais, né, toda a criação vai seguir o seu fluxo natural, a sua ordem natural, estão no seu devido lugar, né, estão dentro dessa unidade, então eu também fui chamada a estar nessa unidade, então você se sente abraçada, né, e você abraça tudo e todos também, você sente alegria, todas as vezes que eu acordo, igual fui simplesmente sair de casa para deixar uma menina, os meninos na casa deles, né, e me vê uma alegria tão grande vendo aquele sol, vendo aquele dia, vendo o dia, né, vendo, sabe, uma alegria tão grande, um amor de Deus que não dá para explicar, né, o amor de Deus, assim, constante, né, é algo que sai de dentro de nós, é algo que está lá dentro de nós, que nós somos uma, um centro onde Deus, nós somos uma unidade, uma sede, um centro, e Deus assiste tudo dentro de nós, então é a alegria do próprio Deus, contemplando, né, contemplando a sua obra, mostrando, olha minha filha, como que é bonito tudo que eu faço, né, olha como é lindo, olha como as coisas têm equilíbrio, olha como as coisas têm ordem, e você se sente dentro, você participa dessa alegria, não como alguém estranho, né, porque antes a gente participava da criação, como alguém estranho a ela, né, é tanto que um homem, é tão assustador o homem ser um estranho na criação, que eu estava vendo um documentário com meu esposo, e assim, os cientistas insistem em dizer que somos primatas, né, insistem em olhar para o macaco e falar que a gente veio do macaco, eu fiquei pensando assim, Senhor, que absurdo, Senhor, o Senhor que é lindo, maravilhoso, eles não aceitam ser sua imagem e semelhança, não aceitam ter um Deus, só porque eles falam, nós não vemos, né, e não aceitam ter um Deus, e que é a imagem e semelhança de um Deus perfeito, mas aí ele olha para o macaco e quer ser a imagem e semelhança de um macaco, porra, pelo amor de Deus, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que absurdo, né, e tem um trecho no Cadê da Valtorta que Jesus fala sobre isso, né, dessa realidade do homem dizer que veio do macaco, Jesus fala, a mente deles é de primata, né, a mente do homem se tornou animal, de tanto que o homem olhou para o animal, mas olhou para o animal errado, você tem que olhar para as coisas como Deus vê, sendo o próprio olhando, vendo o Criador que criou aquilo e vendo aquele ser perfeito que Deus criou na unidade, né, dele, né, que Jesus criou aquele animal, né, para um, para fazer uma coisa, para ter uma finalidade, para comer um tipo de coisa, faz parte da cadeia alimentar, né, ajudando na sua, fazendo a sua parte na cadeia alimentar, né, fazendo a sua contribuição ali no sistema ecológico, na natureza, né, fazendo a sua contribuição ali, né, e ali prestando a sua homenagem para Deus, sendo que foi criado, então você vê no plano de Deus aquele macaco, mas quando o homem vê sendo animal as coisas, ele não vê Deus, aí o homem fica pior, né, o homem se rebaixa, né, o homem acha que foi feito para ser assim também, né, ao ponto de dizer, eu vim do macaco, eu vim do macaco, porque a cabeça dele já é de primata, o Jesus falou mesmo, Jesus falou assim no Cadê da Voltota, ele fala bravo, ele fala assim, são cabeças de animal, são pensamentos animal, a cabeça do homem é animal, ele falou, a mente dele se tornou animalizada, e ele não sabe mais ver as coisas no seu devido lugar que eu fiz, né, não me vê, não vê o Criador, não vê a criação também na ordem que ela está, e nem se vê também, não sabe o seu lugar, então é um estranho ver na minha obra, por quê? Porque está vendo sem a minha inteligência, então se não tiver inteligência divina, se não tiver as luzes de Deus, se pensa igual animal, né, se pensa de uma forma que parece que nem tem razão, parece que é irracional, por quê? Porque é uma razão, né, é uma razão louca, né, é uma razão doente, é uma razão que não está sendo alimentada pela fé, né, que não está tendo fé, e aí não adianta, não adianta pensar sem fé, pensar sem fé é comer comida sem tempero, um pensamento sem fé é igual se você comer um arroz, se faz um arroz, um feijão e não coloca tempero, para você ver que gosto que vai ficar, se você vai gostar de comer essa comida, você não vai gostar de comer essa comida, né, não vai ser saboroso, então, quando o homem vê as coisas de Deus, tirando o próprio Deus, né, não querendo ver através dos olhos dele, o que ele diz das coisas que ele fez, mas o homem quer saber o que o outro homem diz, aí eles vão ouvir homens, aí os jovens vão estudar na faculdade, o que os homens dizem das coisas, o que o ser humano diz, e esse universo do homem é muito baixo, esse universo do homem pensando sem Deus, ah, Roti, pensa sim com Deus, porque é Deus que deu pensamento, é, sim, Deus que deu, aí você vê o bem, você vê o amor de Deus apesar de, que dá inteligência para a pessoa, que dá vida para a pessoa, que deu pensamento para o homem, mas se esse pensamento não for alimentado por Deus, é essa comida que eu estou te falando, tem a comida ali, tem a comida ali, tem o arroz, tem o feijão, você comer, mas não tem sabor, porque falta o tempero, e quem põe a verdade, o tempero vem da verdade, o gosto para as coisas vem da verdade, não tem gosto, não tem gosto as coisas pensadas, sem essa ordem, sem buscar no Criador a referência, sem buscar em Deus, sem olhar, deixa eu ver o que que o Deus fala daquilo que criou, porque foi Ele que fez, porque se eu não ouvi do dono, não é a mesma coisa, de ouvir de alguém, de alguém, de alguém, de alguém que interpretou na sua cabeça, as coisas, e que se apoiou em vários outros conteúdos de homens, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, do que você ouvir da boca, de quem criou, de quem fez, e Ele vai dizer a verdade, porque foi Ele que fez, Ele que conhece o seu trabalho, melhor do que o próprio Criador, não tem, o Criador sempre vai falar da sua obra, de um jeito que ninguém pode falar, não é, então tem muitos homens ouvindo homens, e gostando desses livros, tem muitos homens fazendo livros idiotas, escritos que não tem Deus, querendo tirar Deus, são descidas desses tempos, produzindo conteúdos, conteúdos fora dessa unidade, não querendo essa unidade com Deus, não querendo entrar nessa unidade, fazendo conteúdos e conteúdos, dizendo coisas totalmente erróneas, sobre a criação, sobretudo sobre a origem do homem, sobre a origem do universo, e por quê? Porque não vão até Deus, então a cabeça deles vão ficar embaraçadas, e Jesus falou que ia deixar, ia pisar mesmo na inteligência do homem, já que ele quis fornicar com Satanás, porque quando o homem quer pensar, sem Deus, ele vai pensar com Satanás, e vai ficar lá fornicando com Satanás, o que é fornicar com Satanás? É ouvir a conversa dele e gostar, é ouvir a sugestão dele e gostar, então ele vai ouvir a sugestão de Satanás, e vai gostar, e vai fazer um livro, aí o Satanás, vai falar assim, faça um livro que enaltece o homem, que dê poder para o homem, que coloque o homem no centro, que diga que o homem é que é, que o homem por ele mesmo pode tudo, e que não precisa de Deus, aí são os descidas desse tempo, os descidas desse tempo, que quer matar a ideia de Deus no coração dos homens, fazendo livros para matar a ideia de Deus, e esse livro que nós vamos falar, a nossa vida toda aqui, é o livro que não mata a ideia de Deus, o livro do céu, é o livro do céu, é o livro de Deus, é escrito pelo próprio Deus, sai do próprio coração de Deus, e esse é que veio para trazer a verdade, aquilo que o mundo está tentando rejeitar, a ideia do Criador, a ideia de um Deus, sem Deus ninguém pode fazer nada, até esses loucos que estão escrevendo esses livros, deveriam tomar vergonha na cara, porque só podem fazer qualquer coisa, se podem respirar, é por causa de um Deus que sustenta e que ama eles, então eles deveriam tomar vergonha na cara, e acordar para essa realidade, em nome de Jesus, que nós temos um Criador, que tudo saiu dessa unidade, que todas as coisas tem um posto, tem um equilíbrio, tem uma ordem, e que as respostas estão nos livros de Deus, a resposta está nos livros que Deus deixou, não em livros de homens que não querem ligação com Deus, lá não tem verdade, lá tem mentira, a verdade está na palavra do próprio Deus, porque Deus é a palavra encarnada, então é em Deus que a gente vai buscar a verdade, a luz fora de Deus é treva, foi até um trecho que eu li, deixa eu ver se está aqui, eu li esse trecho ontem, esse trecho ontem, deixa eu ver se eu acho, eu pôs ele aqui, porque tudo o que é luz vem de Deus, aqui ó, minha filha, tudo o que é luz, tudo é meu, nada é da criatura, acontece como um, uma pessoa, que se encontra vestida pelos raios do sol, se quisesse atribuir a si mesmo, a luz que goza, seria uma tola, e sem cérebro, então o homem que quer fazer livros, dizendo, vamos tirar Deus e vamos pôr o homem no centro, vamos pôr o homem como inteligente, vamos pôr o homem como criador, vamos pôr o homem como salvador, vamos falar que o futuro desse universo está na mão do homem, vamos falar que o homem sabe o que faz, por isso que nós temos que fazer todos os tipos de leis, dando mais liberdade para o homem, e vamos ir contra a igreja, vamos ir contra a palavra de Deus, e vamos ir contra tudo o que quer, pôr freios nos homens, porque eles querem pôr freios, eles querem controlar o homem, eles querem segurar o homem, eles querem dizer que nem tudo é permitido, não, tudo é permitido sim, porque o homem é um Deus, um Deus de razão própria, mentira, isso são trevas, isso é ser tolo, sem cérebro, Jesus está falando aqui, a pessoa que quer pensar que é alguma coisa por ela mesma, e que quer fazer isso na cabeça dos outros, que quer levar isso para os jovens nas faculdades, que quer levar isso para as crianças nas escolas, que quer levar isso para os meios de trabalho, que querem fazer culturas e ideologias, em que um homem, na sua liberdade, pode ser a coisa mais nojenta que ele quiser fazer, mas ele tem liberdade para fazer o que der na telha, estão sendo tolos e sem cérebro, porque falta luz, porque quem tem luz sabe, que não é nada, que tudo vem de Deus, que qualquer bem que a pessoa pode fazer, que a saúde que a pessoa pode ter para escrever o livro, seja o que for, mas essa saúde vem de Deus, essa vida vem de Deus, e essa pessoa que não usa essa vida para honrar a Deus, mas para ir contra Deus, está sendo um traidor, um descida, um louco, sem cérebro mesmo, e acha que tem cérebro, acha que é inteligente, mas não é, porque é uma inteligência sem sabor, por quê? O que que dá sabor? A sabedoria, e não tem a sabedoria, porque a sabedoria é atributo de Deus, e ele só dá a sabedoria para quem é pequeno, para quem sabe que é um nada em si mesmo, para quem não atribui nada a si mesmo, mas para quem atribui tudo a Deus, para quem vai fazer da sua vida, uma contínua doação a Deus, Deus só vai dar a sabedoria para quem é pequeno, para quem esvazia de si mesmo, e para esses que se enchem de si mesmos, e que querem levar as pessoas, por meio de culturas, por meio de ideologias, a se encher de si mesmas, estão enganados, estão sendo trevas, trevas, se eles pudessem ver a realidade espiritual, que é a verdade, eles viriam o corpo deles descoberto de verme, ou a mente deles descoberta de verme, de sanguessugas, assim, sugando tudo deles, porque a energia deles não está sendo dada para o Criador, então eles estão sendo, não precisa nem do Satanás, não, eles estão sendo o próprio, eles estão sendo o próprio, eles estão sendo o próprio, porque é com a vontade deles mesmo, com a vontade humana deles, sem Deus, é que eles próprios trabalham junto com o Satanás, é a própria vontade humana deles, que abre as portas para isso, e eles acham que está fazendo um bem, mas é trevas, é fumaça, o que sai da boca deles, o que sai desses escritos deles, é fumaça, é verme, é mentira, e todos aqueles que estão ouvindo, estão concordando, estão concordando com a própria besta, estão concordando com o próprio mal, não tem luz aí, cuidado, a luz vem de Deus, ai do homem que atribui a si mesmo, a luz que goza, ai do homem que atribui a si mesmo, a inteligência que tem, achando que é sua, ai do homem que atribui a si mesmo, a respiração, e tudo que tem dizendo que, eu sou o próprio Deus, eu me basto, eu me basto sem Deus, eu posso tudo, eu posso o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, minha mente, minhas regras, ai desses, convertam-se agora, porque, Jesus está deixando bem claro aqui, minha filha, tudo o que é luz, tudo é meu, não é da criatura, muito sério, aqui ó, agora, se eles querem atribuir alguma coisa a si mesmo, quando o homem quer pegar alguma coisa para si mesmo, olha o que acontece, a única coisa que poderia fazer é isto, que a pessoa em vez de gozar a luz do sol, poderia dizer, eu quero caminhar a sombra, então é isso que eles fazem, eu não quero a luz, eu que quero fazer a minha luz, mas não vai ter luz própria, não vai ter, só sem Deus, e retira-se da luz, e a alma retirando-se de minha luz, fica em trevas, e as trevas não podem produzir outra coisa que mal, que é os livros deles, que é os pensamentos deles, que é quando eles abram a boca e começam a falar nos podcasts, nos lugares aí, que eles são chamados, nas palestras que eles fazem, se eles pudessem enxergar, no mundo espiritual, o que realmente está saindo da boca deles, eles iam ficar com nojo, de tanta treva, de tanta coisa, de um alimento podridor, que sai da própria boca deles, sai bosta da boca deles, quando eles falam, tirando o próprio Deus da conversa deles, eles estão tirando, está saindo esgoto da boca deles, eles são canos de esgoto, ao invés de ser canos de luz, de ser cano de luz, eles são canos de esgoto, estão derramando esgoto, e o que sobe deles, é um afedido, então é muito sério, ai do homem que quer alguma coisa sem Deus, a gente não foi feito para sair dessa unidade, a gente não foi feito, e mesmo que tenta fugir, ninguém pode sair de Deus, porque ele fala, ainda que vai até os abismos, eu estarei lá, ninguém pode escapar da vontade de Deus, porque a vontade de Deus se encerca todos, ah, eles não, pode não, porque a vida que eles têm, tudo, tudo, tudo está sob o domínio, não deles, eles acham que está sob o domínio deles, não está, eles têm uma alegria temporal, e muitas das vezes Deus permite, né, para dar chance para eles, de mudança, né, porque tem o tempo certo da colheita, Jesus falou, eu vou deixar crescer o joio e o trigo, para dar também tempo para o joio se tornar trigo, e eu não vou colher até o final dos tempos, eu tenho um momento para colher, e Jesus já está fazendo essa colheita, e já está fazendo essa colheita no mundo, presta atenção nos acontecimentos, e você vai ver que Jesus já está fazendo colheitas, e colheitas, e colheitas aí, e já está com a foice na mão, né, pode reparar pelos acontecimentos, que isso está acontecendo, então, esses homens, né, é doloroso, a gente sente dentro de nós, a dor de Jesus, que quer essas almas, né, e que vê essas almas, né, querendo ser tolas, né, querendo ter razão própria, e dizendo besteiras, e usando da sua vida, né, da vida toda que vem de Deus, essa vida não é deles, vem de Deus, que sustenta essa vida, usando para falar besteira, usando para ir contra Deus, usando para ser trevas, usando para ser ministros da besta, agentes da besta, discípulos da besta, porque a besta também faz seus discípulos, usa da mídia, né, usa dos jornais, usa das novelas, usa de todos os propagadores de conteúdo aí, mas Deus também usa dos seus, para levar a boa nova, por isso que a gente não pode se calar, e enquanto eles estão querendo ser decidas, e falar mal de Deus, precisa ter aqueles que falam o bem de Deus, aqueles que falam a verdade, porque quem fala bem de Deus, não está bajulando, bajular alguém é quando você quer falar algo, que às vezes você nem sabe se a pessoa é aquilo mesmo, mas você fala para ela ficar bem na fita, tipo assim, não, nós estamos falando a verdade, a verdade, porque Deus ama essas pessoas, Deus ama todas as criaturas, e você vê o amor de Deus sustentando essas pessoas, mesmo você vendo elas falando besteira, você consegue enxergar Deus na vida delas, de um modo que elas não veem, mas a gente vê o amor de Deus cercando essas pessoas, essas pessoas, dando a vida, dando tudo para elas, e você vê o amor de Deus, permeando a vida dessas pessoas, entende? Entende o que é você cuspir no prato que você come? O que é? Porque o que vem, vem de Deus, e eles cuspem no próprio prato que estão comendo, entende? Porque esse amor vem de Deus, né? é uma coisa assim, meu Deus do céu, é loucura, não tem lógica o mal, gente, o mal não tem lógica, o mal não tem lógica, não tem lógica, não tem, a gente sabe disso, a gente sabe, porque quando a gente se converte mesmo, a gente fala assim, meu Deus, eu não acredito, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Você não consegue nem acreditar, porque você vê como que é ilógico, o ser humano, sem Deus, como que é ilógico a cabeça do ser humano, né? E você nunca vê eles sem Deus mesmo, né? Porque se você vai ver esses homens, você vê a vontade humana deles produzindo coisas erradas, mas você não vê eles sem Deus, por quê? Porque você vê a vida deles, você vê o amor de Deus sustentando eles, você vê o sacrifício de Jesus neles, você, por quê? São corpos doentes, são membros doentes no corpo místico de Cristo, e Jesus falou que o Filho da Divina Vontade é o sangue desse corpo, então nós temos que circular por essas veias, através das luzes, através dessas verdades, para Deus levar o sangue, para fazer esses corpos ressuscitarem, regenerarem, né? Mostrar para eles, olha o sangue de Jesus aqui por vocês, aí falando besteira, olha o amor de Deus aqui, meu irmão, olha você aí falando merda na internet, olha aqui, olha aqui o amor de Deus aqui, entendeu? Acordar para a realidade, acordar, dar uma chacoalhada nesse mundo, através da verdade, então vamos elogiar nosso Criador, e vamos dizer a verdade, mesmo, sem parar, né? Porque essa é a verdade, essa é a verdade, então é muito sério, e a gente sente uma dor, né? A gente sente dentro de nós, um fogo de justiça, porque a gente vê o que estão fazendo, né? Mas a gente sabe, né? Que Deus não, aí você pensa assim, né? Então Deus não está triunfando, então Deus só está perdendo, né? Não, a gente não vê com desespero, a gente vê o ser humano sendo burro, perdendo tempo, né? Perdendo tempo, mas a gente vê, acima de tudo isso, a vontade divina, suplendo tudo isso, você vê que Deus acima de tudo isso, né? E nem que tem que atropelar os seres humanos, mas a divina vontade, ao contrário, por que que você vê, não a divina vontade, você vê o homem desconectado, mas você vê a divina vontade por cima, por quê? Porque é ela que mantém a vida deles, entende? Que está faltando virar a chave da cabeça deles, está faltando conhecimento, está faltando abrir os olhos, está faltando tirar a cegueira, porque eles estão ali dizendo coisas irreais, e a realidade está bem em cima deles, e você vê a luz do sol bem em cima deles, escancarada assim, dando a vida para eles, dando tudo para eles, fornecendo a vida deles, vocês podem abrir a boca, é por causa da vontade de Deus, está a vontade divina, está sempre por cima, então, só que o triunfo dela, o triunfo, o triunfo que ela deseja, você tem o mesmo desejo, ela reinando em cada criatura, ela tomando trono dos corações, então, essa é a dor, porque você vê que naquele coração não está, ela não está tomando aquele trono, daquele coração, porque aquele coração resolveu colocar outra coisa no trono, é aí que você vê a dor, mas ela está por cima, né, porque senão você pensa assim, então Deus, Deus está, está por baixo, Deus está, está sendo só humilhado, não, não, por quê? porque o ato, um bem que um faz, vale por todos, então, um ato de um filho na divina vontade, vale por todos esses atos, porque aqui está falando isso, a Luísa tomou os atos de todas as criaturas, para devolver para Deus, então, assim, pela fé, pelo desejo, que o desejo é isso em nós, né, o desejo é isso, você abraça tudo e todos, você entra na unidade divina, para dar para Deus as homenagens, os elogios, as adorações, os agradecimentos, os louvores, o reconhecimento, você não faz sozinha, você está fazendo por todos, você está na unidade, entendeu, você está nessa unidade, então, um ato seu na divina vontade, você está fazendo pela humanidade, e aí, lá no final, ele vai ver, que alguém agradeceu em nome dele, que alguém consertou o discurso dele lá, que ele fez lá na ONU, não sei lá onde, e falou um monte de besteira, e vai ver que alguém, né, viu, e que alguém rezou, e que alguém ofereceu, e que alguém, é, reparou aquela besteira que foi sendo feita, né, na divina vontade, então, ele vai ver, tudo o que Jesus fez, e tudo o que Jesus também fez, continuou por meio daqueles, que ele chamou para viver na divina vontade, para aquela pessoa, então, ela vai ver a verdade, ela vai ver, Deus por cima, né, e ela vai ver que, ela estava por baixo, enquanto ela insistiu, em se ver alguma coisa fora de Deus, e ela que estava por baixo, ela que estava por baixo, ela vai perceber, vai se envergonhar, quem não se envergonha, diante da verdade, né, e precisa produzir isso em nós, senão não tem a dor real, senão não tem a humildade verdadeira, entendeu, não é que Jesus quer jogar as coisas na nossa cara, não, porque é tudo doação, ele não vai, ele não vai jogar na nossa cara, porque é doação, é doação, entendeu, mas a pessoa, diante de Deus, ela vai ver o que ela não fez, o que ela não reconheceu, o que ela não amou, né, então, o problema é a pessoa com ela mesma, né, lidar com essa vergonha, né, conseguir se perdoar, apesar de, então, o problema de alguém se entulhar nas trevas, é porque, quanto mais ela se entulhar nas trevas, mais mal ela vai ficar, pior ela vai ficar, quando ela souber a verdade, entende, vai ser mais pesado ainda, entendeu, ela é mais complicada ainda, é tipo assim, é como se fosse assim, né, o sentimento que essa alma vai ter diante de Deus, é como alguém que faz um, pensa em alguém que faz um tratamento, não, pensa em alguém que viveu a vida, fazendo um monte de coisa errada, né, pensa em alguém que ficou cinco anos, cinco anos fumando, né, e aí o médico, aí vai para o médico, aí pensa que o médico é o momento do juiz particular da pessoa, que vai fazer um check-up, para ver a realidade, aí ela vai ver o pulmão dela, como que ficou, e ela vai ver que aquilo que causava um prazer para ela temporal, estava causando um mal invisível, porque o órgão está dentro dela, ela não está vendo o mal que está causando, né, então ela vai ver a verdade, do que aquilo que dava prazer para ela, que era fumar, o que aquilo causou por dentro dela, aí imagina que chegou alguém que ficou vinte anos fumando, então, quanto mais tempo, mais o choque, então aquela pessoa que vai ver o pulmão dela depois de cinco anos, vai ter um choque tal, e a pessoa que ficou vinte anos, vai ter um espanto maior, porque o pulmão dela vai estar mais degradado ainda, entendeu, o que são, porque Jesus falou, se você soubesse o que é cada ato, fora da vontade de Deus, meu Deus, o que é cada ato, porque Jesus falou, para vocês, é um, para mim é meu, entende, que na realidade espiritual, o homem só vê uma coisinha, uma coisinha, desse adultério aqui, foi uma vez só, mas o espiritual, o que aquilo significa, e aí, para ter o arrependimento verdadeiro, ele não vai poder olhar para ele, por quê? Porque o problema da pessoa se condenar, é se ela ficar olhando para si, porque, porque, se ela ficar olhando para ela, vai achar que Deus está jogando a cara dela, e se ela ficar olhando para ela, ela vai sentir um mal-estar tão grande, quando ela vê a verdade, né, de Deus, ela vê a verdade, a verdade é o que, o que isso causou, o que é, o desobedecer a Deus, e, e o quanto mal que isso causou, também na vida de todos os comprometidos, nas almas daqueles outros envolvidos, né, o que que, a dimensão disso, né, clara, é uma luz, que vai brilhar assim, iluminar aquele lugar, iluminar aquela situação, que é um quarto, aquela situação, aquele adultério é um quarto, ele viu, uma coisinha, mas, quando a luz de Deus, que é o sol, brilhar, vai mostrar tudo, o que está realmente, naquela situação, e a pessoa precisa olhar para a situação, como Deus vê, e falar, nossa, e reconhecer, se ela pensar em si, e falar, nossa, meu Deus, agora não tem perdão para mim, aí que está o perigo, né, ou então, se ela se obstinar, né, e ver maldade, você está jogando na minha cara, né, você está jogando tudo na minha cara, né, você é desse jeito, né, você espera o momento final, para jogar na cara, e ver maldade naquela luz, ver maldade naquela verdade, e não ver o amor, então, eu preciso olhar na hora, para Deus, para aquilo que Deus está mostrando, e Deus vai mostrar, olha, olha o que isso, isso causou, e a pessoa precisa se abaixar, e reconhecer, pela verdade, meu Deus do céu, perdão, Senhor, mas aí vai surgir, aquela dor precisa ser, para ter uma humilhação da pessoa, né, dela reconhecer, o Senhor está certo, eu errei mesmo, Senhor, eu estava errado, né, eu acho, eu ficava com desculpa, não tem nada a ver, mas ela não tem que olhar, para os sentimentos dela, ela não tem que olhar para ela, ela tem que olhar para Deus, e através daquela dor dela, para produzir, o arrependimento verdadeiro, e aliás, arrepender, mas se ela ficar olhando, para si, trevas, igual Jesus está falando aqui, nesse trecho que eu li aqui embaixo, o olhar para si, é se retirar do sol, e ir para a sombra, o que é olhar para si, gente, parar de olhar para Deus, ou você olha para Deus, ou você olha para si, então, o que é olhar para si, tirar os olhos da luz, tirar os olhos de Deus, na verdade, está sendo colocado ali, olhar para si mesmo, mas, eu fiz isso, por causa da minha esposa, que já estava me irritando, por isso que eu fiquei com outra, ah, eu não sei o que, foi por causa disso, não sei o que, né, eu perguntei para não sei quem, falou que não tinha problema, e não sei o que, foi por causa dos meus amigos, que me influenciou, que me apresentou essa pessoa, e, e, e ficar, e ficar olhando para si mesmo, ficar, mas eu estava mal, eu estava estressado, eu estava solitário, e começar, e, não sei o que, e começar, e, trevas, vai sair só trevas, o momento da verdade, né, é o triunfo da luz, o triunfo da verdade, o juízo particular de cada alma, é o triunfo da verdade, né, e a pessoa tem que ficar feliz, sério, né, de ver a verdade, por mais que, essa vergonha que a gente sente, é para produzir a dor real, é a dor real mesmo, entendeu, mas essa vergonha, não é para a pessoa ficar, olhando para si, ficar na culpa, e desistir da própria salvação, e desistir de Deus, e falar, não, já fiz coisas, o meu pecado é escarlate, não tem jeito, não é assim, não é assim, nossa, ao contrário, Jesus com a alma, você vê lá na Santa Faustina, como ele é com a alma, né, nossa, para levar ela para arrependimento, não se arrependa, e vai falando com ele, vai falando, mas eu te salvei, mas olha aqui meu sangue, olha nessa situação que eu fiz, então ele vai mostrar, né, tudo, ele vai mostrar, ele vai mostrar tudo, a luz dele, mas a luz também do sacrifício dele, a luz de tudo o que ele fez, para a pessoa reconhecer, o amor de Deus, e ser muito grata, muito grata mesmo, e a gratidão é aceitar a salvação, a gratidão é aceitar, mas também reparar, aceitar também, os efeitos disso, né, aceitar, aceitar as penas, né, aceitar, o que tiver que sofrer, né, então assim, é olhar para ele, não é olhar para si, olhar para si é trevas, por isso que tem muita gente doente, porque só fica olhando para si, Jesus falou, é ir para a sombra, o que é ir para a sombra, né, o que é a sombra ali, debaixo da árvore ali, aquela sombra ali, né, é as situações, né, que se formou essa sombra na sua vida, né, e você volta para si mesmo, você volta para o passado, volta para as cenas do passado, volta para as suas preocupações, volta para os seus problemas, volta para todo o universo de preocupações, de sentimento, de trauma, de coisa que você tem, você fica ali, a luz do sol brilhando, e Jesus te chamando, vem meu filho, vem, sai dessas trevas, e a pessoa insiste, não, mas fulano de tal, me fez isso, me tal ano, me tal data, me tal horário, e não sei o que, e a pessoa alimenta, então essa sombra, essas trevas, as coisas que as pessoas alimentam, quando olha para si mesma, se elas pudessem ver, o que são esses pensamentos, elas viriam um monte de verme, um monte de cobra, no meio da lama, assim, ó, nadando ali, quentinha, dentro da água, quietinha ali, que ela está alimentando ali, dentro da bacia, de verme, de bicho, que são os, que esse mundo humano é assim, esse, o ser humano por si mesmo é assim, é podridão, por ele mesmo, entendeu, precisa da luz, porque a luz é que limpa esse lugar, por isso que eu estava vendo um vídeo, dos acumuladores, esses acumuladores lá nos Estados Unidos, Jesus amado, e quando chegou o pessoal para ajudar, eu falei, meu Deus, olha, um monte de anjo que o Senhor mandou, e eu fiquei tão emocionada, de ver que o pessoal limpando aquele lugar, e tirando aquela bagunça, e falei assim, meu Deus, é o que tem que acontecer dentro de todos nós, tanto e túlio, que se a gente pudesse ver, eu falei, Senhor, essa é a imagem nossa, quando a gente está mergulhado nas trevas, quando a gente está nessa sombra aqui, quando a gente está fora da luz, essa é a imagem perfeita, que nós estamos vendo externo, aquela casa, aquela pessoa, que virou um acumulador, e que aquilo tudo, igual a mulher mesmo falou, a minha vida parou quando eu perdi a minha mãe, uma falou, então assim, tudo que ela não estava conseguindo tirar, que estava dentro dela, externalizou, virando um acúmulo de coisas, então esse acúmulo, na verdade, é o reflexo do interior daquela pessoa, e é o interior, não só daquela pessoa, porque na divina vontade, você vê o universal, é o Senhor te mostrando o universo humano, cheio de si mesmo, e que Deus quer curar, que Deus quer tirar, e o que vai curar a luz, então aquelas pessoas tirando aquelas, aqueles empregos ali, eu fiquei pensando nisso, sabe, o trabalho que Deus faz dentro da alma, quando ele limpa, quando ele faz essa purificação, o que é a verdade, a verdade faz essa limpeza, a verdade revela, não dá para ficar nesse acúmulo não, isso é morte, isso é trevas, olha o tanto de sentimentos que você está acumulando, olha o monte de coisas, que está te sugando, te fazendo sofrer a terra, como que você vai ver o sol, como que você vai poder sair de casa, e sentir a felicidade, e o amor de Deus, e ver a bondade de Deus, se você olha para Deus, e você vê trevas, mas não é porque ele é trevas, é você, você está na treva, você está olhando para baixo, você está, e Deus quer te mandar no sol, mas você insiste em fugir desse sol, você insiste em se esconder, dessa luz, e tem gente que esconde da luz mesmo, o Senhor me mostra isso, que ele faz de tudo, para fazer aquela luz chegar, seja na hora que ela liga a TV, e cai na canção nova, seja na hora que alguém chama ela para a igreja, para um grupo de oração, seja uma mensagem que ela vê no TikTok, que ela está passando, 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 e vê uma mensagem de fé, seja uma coisinha, um versículo que chega para ela, é luz chegando, a palavra de Deus é luz, chega por meio de alguém que fala, várias formas Deus utiliza, para se comunicar, de várias formas, dentro da pessoa ele também fala, ele fala através dos sonhos, ele fala de várias formas para a pessoa, entendeu? Mas ela foge, 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 só pensando mal, ele quer me condenar, ele quer jogar na minha cara, então não consegue ouvir a palavra de Deus, porque já ouve a palavra de Deus, se sentindo julgada, por aquela palavra, julgada, né? Mas é porque ela está ouvindo uma voz dentro dela, que fala, olha lá ele te julgando, aí ele te condenando, aí ele julgando na sua cara, né? Olha lá, olha lá, e ela não percebe, que ela tem que pisar nessa cobra, essa cobra não é amiga dela, essa vozinha lá no interior dela, tem que ser pisada, se ela não vai conseguir ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus vai fazê-la sair de si, por que que Jesus falava, levanta-te e anda? Porque a cura acontece assim, Jesus não falava, fica deitado aí, aonde você quiser que eu te curo, Jesus falava, levanta-te e anda, a sua fé te curou, a sua fé, o seu ato de fé, né? Você acreditar, você fazer por onde, então, o ser humano tem que fazer a parte dele, para acontecer o processo de cura, porque mesmo que eu estava vendo o vídeo lá, eles falavam, a gente não pode fazer nada, não adianta a gente tirar essa sujeira, se você não fazer a sua parte, você vai fazer mais entulho ainda, aí eles davam para a pessoa, assistência social, psicólogo, um monte de coisa, para ela fazer tratamento, e a pessoa fica resistente ao tratamento, então, tipo assim, não pode, não adianta só vir, limpar a sua casa, se depois vai voltar uma semana aqui, vai estar no mesmo jeito, por que? Porque está dentro dela o problema, e não resolve o problema só, tirando o externo, que é o que eles falavam com a pessoa, isso aqui é uma parte, para te dar, para te dar assim, mais clareza, para você conseguir pensar, o que nós estamos te fazendo aqui, é para você conseguir respirar dentro dessa casa, e as pessoas, é para limpar um pouco, essa, essa, essa sua cabeça, que pelo menos assim, a gente não pode fazer internamente, mas vamos fazer externamente, para você conseguir respirar dentro desse lugar, para você conseguir ver, ver a limpeza, ver como é bonita a ordem, ver, né, para você ver assim, o contraste, né, a diferença que é, né, para ver se entra uma luz em você, mas você tem que fazer a sua parte, se não mudar dentro de você, não vai adiantar, isso é lava com a pessoa, sabe, então assim, o ser humano precisa, o ser humano precisa querer, tem que ter, esse ato, Jesus sempre falou, levanta, te anda, né, Jesus nunca incentivou a pessoa, a ociosidade, ao comodismo, nunca falou, passou a mão na cabeça dela, falou assim, ô filha, você é uma vítima da sociedade, né, como hoje em dia estão fazendo, com as nossas crianças, com os nossos jovens, você é uma vítima, toma um laudo aqui, ó, para você, para ninguém mais te encher a paciência, toma um laudo, e esfrega o laudo na cabeça de todo mundo, e fala que você tem uma, uma fobia, meu filho, ah, Mateus, Mateus, você tem uma fobia chamada, né, síndrome do cobrador de impostos, você tem a síndrome do cobrador de impostos, tá, então, quando alguém reclamar que você está cobrando imposto, mostra a vez o laudo, nunca, nunca, Jesus falou, não peques mais, 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 levanta, te anda, levanta, te anda, levanta, te anda, a paz esteja, convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, renuncia a si mesmo, renuncia a si mesmo, tome sua cruz, tome sua cruz, essa é a linguagem da luz, a luz não vai dizer, então, tem muita gente aí sendo trevas, achando que está sendo luz, no mundo, passando a mão na cabeça e dizendo, ele tem direito de errar, até falar que chega, tadinho, coitado, não, 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 esse filho que deu soco na cara da mãe, nós temos que entender, né, ele pode estar externalizando algo, e aí, externalizando o demônio dentro dele, porque ele externalizou o demônio dentro dele, né, só que hoje não acredita mais, né, então, assim, são coisas, e Jesus é muito claro, né, Jesus é muito claro, Jesus não, a linguagem, ser luz não é passar a mão na cabeça de ninguém, ser luz é mostrar, olha o que Jesus ensinou, ponto final, ó, e mostrar para a pessoa, olha o que Jesus fala disso aqui, honrar pai e mãe, não matar, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, ó, o que Jesus está falando aqui, ó, é apontar a verdade, ser luz, não existe ser luz, se não falar de Deus, ser luz, ser comunicador da luz, é falar de Deus, é falar da palavra de Deus, se hoje, o ser humano, né, defender, que ser luz nesses tempos, né, é levar uma outra linguagem, e que a verdade tem roupagens, que a verdade pode ser mudada, que tem que, de acordo com o contexto, com a cultura, que a verdade muda, que ela não é, ela não é assim, reta, né, ela não é reta, ela não é uma linha reta, ela pode ter curvas, e curvas aqui, fazer curvas aqui, dali, dependendo do contexto, dependendo da época, dependendo da sociedade, cuidado, cuidado, lobos em pele de cordeiro, cuidado, a verdade é uma só, e somente essa verdade liberta o homem, não tem, é, respaldo, não tem, como que fala, senhor, lacunas, lacunas, não tem lacunas, não, vamos procurar uma brecha aqui, não tem brechas, não, a verdade ela é sólida, ela é firme, tá, ela não, é a gente que tem que se conformar a ela, é a gente que precisa se configurar, é a gente que precisa ser moldado, não é ela que tem que ser moldada para nós, não é ela, é nós que precisamos, né, então ser essa unidade com Deus, é ser essa pessoa moldável, transformada, que deixa ser moldado para ser, para retornar a ser a imagem e semelhança de Deus, então, nós precisamos ter a nossa cabeça moldada, porque ela antes, né, estava moldada, a pensar de um jeito totalmente humano, humanista, olhando as coisas só desse jeito, não, então ela precisa ser de novo, né, remodelada, e só ele, o olheiro da nossa alma, é Jesus, é pelas mãos dele que esse vaso realmente vai tomar a forma que ele foi criado para ter, tá, é muito sério.